Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês um produto diferente, dessa vez a minha importação não foi no Aliexpress, foi diretamente nos Estados Unidos. Se quiser saber mais detalhes sobre o que tem aqui dentro dessa caixa e aonde é que eu importei, bora comigo para o vídeo. Bom, essa caixa acabou de chegar, o correio acabou de deixar aqui na porta de casa. Essa importação eu fiz lá com o pessoal da US Closer, com o pessoal do Paulo lá, os caras são super gente boa, os caras se atendem muito bem e vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, a princípio são duas Apple Watch, né? Series 7. Vamos abrir e vamos ver o que tem aqui dentro. Acompanhe comigo que depois, mais para frente eu falo quanto tempo demorou para chegar, se foi taxado ou não e qual o valor da taxação. Aqui pessoal, caixa aberta, super bem embalado, ela veio toda com fita em redor. Aqui pessoal, tem aqueles chips, acho que isso deve estar até para comer, né? E aqui está as duas Apple Watch. Eu pedi na caixa, mas isso é opção do comprador, o comprador pode escolher mandar na caixa ou não. Então, essas duas, esses dois Apple Watch eu fiz pelo método compra assistida. Então, eles, no site da US Closer tem uns vídeos lá que mostra certinho como fazer a compra assistida. É muito fácil, basicamente você vai escolher o site onde você quer comprar, você vai deixar o link lá certinho, o valor que está no site e vai deixar o pagamento do produto que você vai comprar já feito. Aí eles vão pegar esse valor que você pagou lá e vão efetuar a compra. Depois da compra, depois da compra dos pedidos feitos, você encaminha para o Brasil. Aqui eu comprei mais umas coisinhas na loja da US Closer também. Chips em grudam tudo aqui, ó. Isso que veio na loja da US Closer, bom, basicamente é isso que veio na caixa. Agora tem só os chips mesmo. E basicamente isso aqui, são esses minutos que cediu. Eu não lembro certinho quanto é que eu paguei, mas vou deixar aqui no vídeo. Isso aqui é aquele em gel, para passar na barba aqui. Vamos ver se cresce. As duas Apple Watch vieram lacradas, lacradinhas. Eu estava bem ansioso para que que viesse. Bom, você deve estar se perguntando, e aí Giba, quanto tempo demorou? Bom, é o aplicativo Moonbator, que eu acompanho as entregas dos meus produtos. Vocês podem dar uma olhada aí, ó. Eu vou deixar também um print da tela aqui, do quanto tempo demorou. Demorou em torno de 14 dias corridos. Esse produto, essa caixa, ela foi taxada em 300 reais ao todo. Então, 300 reais na caixa inteira, com os dois Apple Watch e com os Minoxidil. Depois de que eu efetuei o pagamento, tirando o fato desse período agora ser carnaval, mas depois do pagamento, veio muito rápido. Em torno de... deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Depois que eu efetuei o pagamento, teve a época do carnaval, mas quarta-feira, que foi dia 2, eles já encaminharam para Curitiba. Ainda na quarta-feira, eles encaminharam para... fizeram várias coisas. E no finalzinho do dia, na quarta-feira, eles encaminharam para Blumenau. E de Blumenau, no dia 3, às 3 e pouco da manhã, eles receberam Blumenau. E já despacharam para Jaraguá do Sul, foi muito rápido. E hoje de manhã, dia 3, você chegou. Cara, isso aí foi rápido. Muito bom. Bom, vamos abrir para ver qual é que é? Bora lá. Uma menina, uma vai ficar para mim e a outra vai ficar para a Jé. São dois modelos diferentes. Você está se perguntando quando é que paguei em cada Apple Watch desse aqui. E eu comprei na Amazon, nos Estados Unidos, pelo modo, como eu já falei, pelo modo compra assistida. Eu paguei em cada um 349 dólares. Então, eu paguei realmente em dólar. O que eu utilizei para fazer a compra em dólar? Eu utilizei a minha conta da Nomad, na qual eu, normalmente, eu coloco dólar, né? Então, no total, as duas Apple Watchs saíram 698 dólares. O depósito eu fiz via a minha conta da Nomad, no qual eu tinha o valor. Na minha conta da Nomad, eu botei créditos na minha conta da US Closer. E daí, com os créditos da minha conta da US Closer, eu fiz a compra assistida. No qual, bom, no qual eles lá realizaram a compra e rapidinho fizeram a compra. Realmente, depois que tu fez a compra assistida e se o produto está disponível, eles já compram bem rápido. Assim que chega na tua suíte, tu consegue estar fazendo o envio para cá. Você pode enviar somente a pulseira, talvez sem a caixa. Talvez seja mais difícil de ser taxado, não sei. Eu declarei como Smart Bands. Então, eu declarei uma Smart Bands com um valor e eu declarei outra Smart Bands com outro valor. Eu vou deixar também um print aqui de como é que eu fiz a declaração. e veio tudo numa caixa só, as duas Apple Watch e os Minuxedil. E bora abrir a minha. Bom, uma é minha, comprei a preta para mim, o modelo preto. E eu comprei o modelo Silver para a Gé. As duas são no modelo alumínio. As duas são no modelo alumínio e 41 milímetros. Você já deve saber, eu tenho uma Masfit GTS Mini. Se vocês não conhecem essa Smart Bands, pode dar uma olhada aqui, tem um review também no canal. É ótimo essa Smart Bands. Como eu falei, como eu falo assim, a duração de bateria dela é ótima. Dura em torno de nove, usando direto assim, até mais dias. Isso que eu uso com a parte de mostrar a hora sempre ativa. Bom, e bora abrir. E um dos motivos, na verdade, que me fez comprar a Apple Watch, na verdade, é para ter uma compatibilidade maior com o meu iPhone, né? Usando a Apple Watch, quando o iPhone estiver perto da Apple Watch, eu não preciso estar desbloqueando a tela. Tem umas coisas, umas integrações bem mais interessantes aqui. E o que me interessou do modelo 7 também, foi o caso dele, né, de eu ter o display sempre ativo, que essa é uma função que vem a partir dos 6. E bora abrir. Bom, isso não é um vídeo de review, vai ser somente um vídeo de unboxing mesmo. O vídeo de review eu vou deixar mais para frente. Numa caixa, vem o relógio, noutra caixa, vem a pulseira. Essa pulseira preta, vamos abrir aqui, está lacradinha. Cara, eu gosto da qualidade dos produtos da Apple, cara. Os caras capricho nos produtos deles. É surreal. Claro, o preço é um pouco caro, né? Mas, compensa, compensa. Aqui, no caso, veio as pulseiras. Vem até duas pulseiras aqui, no caso. Vem dois lados desse que bota no relógio. Caso você tenha um pulso menor, né? Então, vem uma, que é essa parte aqui, e vem duas dessa daqui. Bom, vou abrir a parte principal, né? Acho que é essa aqui, ó. Som do capitalismo. Vem com o carregadorzinho, para fazer plugar na tomada, o que é muito injusto. Ó, acabei de receber a notificação do monitor, dizendo que a entrega foi intetuada. E aqui está a... Bem embaladinha aqui, ó. Um papelãozinho. É que eu tive aqui. Ah, tá. Se puxar, ela sai. Cara, e está aqui. Bom. Vamos ligar? Vamos ligar, vamos configurar. A gente já volta. Então, pessoal, estamos de volta. Já estou com o relógio novo no pulso. Está aqui, ó. Configurado. Cara, ele demora um pouquinho para configurar. No pulso também ele é um pouco diferente. Então, já está aqui configuradinho. Gostei. Ele tem o tamanho da tela mais ou menos do mesmo tamanho do meu Amazfit. Era basicamente isso que eu queria. Eu não gosto dos dos relógios muito grandes. Bom, agora é usar. Mais tarde eu trago um review aqui no canal desse Apple Arc Series 7 para vocês. E é isso aí. Vou deixar mais detalhes de como é que eu fiz a importação aqui na descrição do vídeo. Se tiver alguma dúvida aí de como fazer a importação, de como realizar o procedimento ali da compra assistida, dá um toque aí. Só vamos deixar nos comentários aí que a gente vai tentar te ajudar no máximo que puder. No mais é isso. espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram e eu te ajudei de alguma forma, considere deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Acho que não custa nada. É de graça. Eu estou sempre trazendo coisas aqui para vocês e tentando ajudar o máximo que eu posso com parte de importação, de compra de produtos, review. Bom, e é isso. Por hoje é só. Até mais. Se há. E aí E aí